Oi galera do YouTube! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje será cumprindo desafios. Sim, sim. Até que fim, né? Depois de tanto tempo. A gente dividiu em duas partes, tá gente? Hoje é a primeira parte. Lembrando que não deixe o desafio aqui embaixo, certo? Só quando a gente pedir avisar, tanto no Facebook como no YouTube mesmo. A não ser sugestões de vídeos, né? Aí sim. Então vamos lá cumprir logo esses desafios, né gente? Então os primeiros desafios, a gente vai cumprir três em um, porque deu pra fazer, né gente? Que é o de Evelyn Gomes, que ela colocou, fazer um vídeo cantando em inglês, todos do canal, quero ver, hein? A gente fez, viu Evelyn? E de Bruno Teixeira, fazer um vídeo cantando com os olhos blindados. A gente fez. A gente fez. E Fagner Gomes, cantar chupando limão. Então a gente cantou em inglês, chupando limão com os olhos blindados. Três em um. Então, gente, aqui ó, o limão. O que mais? Aqui ó, gente, cheirei ele pra você ver que é verdade, é o limão mesmo. O cheiro de limão puro. Parece laranja, mas não é. Porque é limão. Ai meu Deus, não sei se eu vou aguentar não. Então, pessoal, vamos lá cumprir os três desafios de uma só vez, né? É, só isso aí. São os aplicados vendam os limões. É isso. O cheiro de marconia. E a gente vai começar. Vamos lá. Vamos começar agora. Vamos se vendar primeiro. Vou assistir. Tô brincando. Cadê o limão? Vou levantar aqui. Espera aí, deixa eu pegar o limão, pra todo mundo já pegou o seu limão, que você já chupou. E aí, deixa eu pegar o limão. Aqui, o limão, o limão, o limão, o limão, o limão. É de Alisson Silva. Desafio vocês todos a comer uma pimenta cada um. A gente cortou. Então, a gente não comeu uma pimenta, porque... Eu não consegui comer, gente. Eu também não consegui comer toda, porque arde demais. Então, vamos comer a pimenta. Vamos pesquisar. Aqui a gente tem dois copos de água, né? Casca a gente na água. A gente cortou aqui, ó. Pimenta. Pimenta, eu não vou pegar assim. E ninguém tá preparado, mas vamos lá. E a pimenta tá verde, viu, minha gente? Bora lá, um, dois, três, e já. Vamos pegar. Ai, minha gente, não consigo não. Eu tô com medo. Qual é? Ele que é um pequeno não, mas tem isso. Fede, né? Não, não vai aguentar não comer, minha gente. Eu vou. Então, galera, esse foi o desafio. Pelo amor de Deus. Não mande mais uma, pelo amor de Deus. E o próximo desafio é de quem? Agora foi dois em um, né? Que é de Eduardo Alves Alves. E da Marília Santos. Marília Santos. Eduardo Alves Alves desafiou a gente a fazer um vídeo dançando a música do MC Pedrinho. E Maria Santos desafiou, desafio vocês a entrar no mercado e começar a cantar bem alto e dançar. Então, a gente entrou no mercado, cantou alto, dançou a música do MC Pedrinho, que Eduardo Alves Alves mandou. Então, espero que tenha gostado, né, a gente? Estamos aqui no mercado mais próximo aqui. Então, vamos entrar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Se beijar, que o nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci uma moça, conheci a verdade E o próximo desafio foi dois em um também Que foi de Aldair dos Santos e de Marcos Manuel Aldair dos Santos pediu para a gente dançar a música Despacito E Marcos Emanuel pediu para a gente dançar a música Despacito Observação, com um balde de água na cabeça O senhor disse se o balde era para estar com água ou não Se é um balde de água Mas o balde é de água E a gente falou uma bacia que também é de água Então vamos cumprir o desafio de Aldair dos Santos e Marcos Emanuel Aqui é balde de água, bacia de água A gente coloca água Vamos botar na cabeça para a gente dançar Então esse foi o nosso vídeo Espero que tenha gostado E lembrando que terá a parte 2 E não esquece deixar seu like Então vocês que não viram seus desafios aqui sendo cumpridos Porque vai ser a parte 2 Muito obrigada por ter nos assistido Se inscreve no caso não é inscrito E deixa o like no vídeo Até você mesmo E compartilha o vídeo com seus amigos Para a gente bater nossa meta de mil inscritos Saindo desse ano É isso aí Tchau Tchau Tchau, um beijo Tchau